Então meninas, para gravar esse tutorial vamos precisar de um pote de isopor, esse aí eu comprei com açaí, um guardanapo decorado, o guardanapo vocês tem que tirar as duas películas dele, e eu vou escolher entre esses três puxaduras. Então vamos lá, ah, vamos também precisar da cola cascores, uma vez, essa extra, agora vamos, ah, uma tesoura também, e vamos colocar o guardanapo sobre o potinho, para medir para ver se dá certinho, e ter que envolver todo o potinho com o guardanapo, dessa forma que vocês estão vendo. Agora vamos recortar as rebarbas, ah, também no vídeo, eu tirei todo o excesso de cima e de baixo também, agora nós vamos usar a cola com um pouquinho de água diluída, porque vocês sabem que essa cola é muito grossa, aí tem que diluir com um pouquinho de água, por causa que o guardanapo é muito fino. Aí vocês começam a colar de dentro, sempre de dentro para fora, com delicadeza, porque o guardanapo é um guardanapo fino, né? Aí eu já estou finalizando a colagem. Meninas, quanto mais o guardanapo for decorado, menos emenda ele aparece. E esse daí ainda vai parecer um pouquinho de emenda. Aí vocês vão esperar alguns minutos, né? Uns 20, 30 minutos, para secar, para depois ir para o próximo passo. Agora vamos para a tampinha. A tampinha é o mesmo processo, só que nós só vamos fazer na parte de cima, colar com delicadeza, acerta e começa a colar, sempre de dentro para fora, e também tem que tomar cuidado com os vincos, que esse potinho tem. Aí cola também nos vincos, com calma e paciência, para o guardanapo não rasgar. Igual eu estou fazendo aí, com paciência, bastante cola. Então, vamos lá. e agora vamos recortar o excesso de toda a volta né e vamos aguardar secar para poder depois tirar o excesso que ficou agora já o outro dia eu já tirei já tá sequinho bem seco né agora o excesso vocês tiram com uma lixa de unha lixa de pé o que vocês preferirem é bem fácil não tem segredo agora já tá perfeitinho o acabamento agora nós vamos recortar um círculo de feltro rosa e agora ops caiu então vamos cortar um círculo né vamos marcar o fundo do pote no feltro e vamos lá com a canetinha e vamos recortar por dentro do círculo tá não por fora por dentro e para ele não ficar muito é maior que o fundo do nosso pote então agora vamos recortar e aí e aí e aí e vamos colar no fundo do nosso pote aí ficou umas rebarbinha aí agora vamos tirar as rebarbinhas para ficar bem ajustadinho no fundo do pote e eu vou usar essa cola pega mil a cola é tão boa meninas que eu já colei até sapato com ela nossa é uma cola muito boa tem da tec bonde também tem da perma bonde todas são ótimas e aí pronto o fundo do nosso potinho já está pronto agora vou colar o puxadorzinho é uma bolinha de acrílico lilás com acrílico transparente usei a mesma cola pega mil e ficou assim o potinho pronto foi uma gracinha né meninas meninas se inscrevam no canal ativem os sininhos tá comentem que eu quero saber a opinião de vocês tá bom dê joinha que o youtube entende que vocês gostaram desse tipo de vídeo tá beijos e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau.